Olá galera do canal, estou aqui para mostrar para vocês os filhotes das rolinhas diamantes. Estão com três dias hoje, nasceram no domingo. Domingo dia 2 de abril. Onde é que são os pais? Onde é que são os pais? Amém. Então tá aí gente, com umas semanas que elas chegaram aqui, a fêmea já colocou o primeiro ovo. Aí depois de quatorze dias depois, já eram os filhotes. Amém. 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 Então tá aí galera, e até o próximo vídeo.